Isso sempre me ajudou e eu faço até hoje, por exemplo, configuração de ferramenta, SLint, TypeScript, tudo isso. Eu nunca faço do zero, eu pego um projeto que já tem pronto, copio e saio utilizando. Fala, Dev, beleza? Bem-vindo a mais um PR, o seu quadro preferido de quinta-feira aqui no canal da Rocketseat. E vamos lá, vamos direto para as perguntas. Primeira pergunta é do João Amadeu. Foi no PR5, que é o vídeo sobre começar com TypeScript ou JavaScript, que eu falo sobre Python, Dino, React Native, Flutter e por aí vai. Ele falou o seguinte, Diego, conheces ou já usaste alguma lib de voice, speech, recognition, react-native? Do tipo, eu falo arroz e a library entende e me retorna um texto do que eu falei. Já usei, João, uma vez eu estava produzindo um vídeo sobre isso. E se eu não me engano, daquela vez eu utilizei uma lib do Google, eu acho que era arroba google barra speech recognition. Eu sei que o Google tem vários serviços para essa parte, mas você pode utilizar também o IBM Watson. Mas essa lib que eu utilizava, ela era basicamente uma lib que você botava no React Native, colocava a chave de API do Google, ativava a API lá dentro da plataforma do Google. É uma plataforma paga, então mesmo que tenha recursos gratuitos, você vai ter que botar cartão e tudo mais, no Watson também. E aí saiu utilizando e funcionava muito bem, muito bem mesmo. Eu botava o texto, falava e ele traduzia exatamente tudo. Inclusive, tinha termos técnicos, dá para fazer aprendizado de máquina, era bem bacana mesmo. Então, eu utilizei da Google, mas eu sei que o IBM Watson também funciona muito bem e é fácil de ser aplicado. Vamos lá para a segunda pergunta, que foi do Brian Torres Ribeiro. É totalmente comum. Isso é normal, acontece muito, tem pessoas que tem mais, tem pessoas que tem menos. Mas no começo da carreira eu era assim também, eu não decorava código. Uma coisa que me ajudou bastante desde o início foi ter um lugar, por exemplo, o GitHub, onde eu coloco todo o código que eu faço. Porque é muito mais fácil eu consultar um código que eu já fiz do que lembrar aquele código. Então, a dica que eu te dou nesses momentos é não tenta decorar código. Ninguém é um robô que consegue decorar todo o código. Mas tenha uma boa base para você consultar códigos anteriores. Ou seja, se você já criou alguma coisa, você não deve ter a necessidade de uma próxima vez ter que estudar de novo para criar a mesma coisa. Você vai olhar o seu código antigo e você vai fazer... Hum... Lembrei como eu resolvi. E aí você resolve da mesma forma. Então, crie essa base. Mesmo que agora vá começar pequena, com o tempo isso vai se tornando algo maior e vai te ajudando bastante. Isso sempre me ajudou. E eu faço até hoje, por exemplo, configuração de ferramenta, S-Lint, TypeScript, tudo isso. Eu nunca faço do zero. Eu pego um projeto que já tem pronto, copio e saio utilizando. Próxima coisa aqui. A próxima pergunta, na verdade, foi do Igor Lamonier. Ele falou... Diego, como você se mantém atualizado em constante aprendizado? Se possível, dê dicas. Hashtag PR. Vamos lá, Igor. É uma boa pergunta. Para eu me manter atualizado, você tem que cuidar. Porque tem muita gente que diz que para você se manter atualizado, você tem que ler muitos blogs, assinar muitas newsletters, seguir muita gente no Twitter. Mas isso que vai acontecer, na verdade, é te dar um excesso de informação e você vai acabar não lendo nada, porque quando tem coisa demais, você não lê nada. Você dificilmente filtra para ler realmente só aquilo que você quer. Então, o que eu recomendo para você fazer, é fazer essa filtragem antes mesmo de assinar, antes mesmo de consumir os conteúdos. Então, o que eu faço? Eu vou te falar. Eu sigo pessoas no Twitter que são relevantes naquelas ferramentas as quais eu quero estudar, as quais eu estou estudando. Então, eu sigo tanto o Twitter oficial das ferramentas, quanto das pessoas que trabalham nas ferramentas, quanto das pessoas que ensinam e são relevantes naquelas ferramentas. E, claro, eu tento assinar o menor número de coisas possível para caso eu tiver muito conteúdo, isso vai acabar me prejudicando. Quando você tem muita coisa vindo no seu e-mail ou vindo no seu Twitter, você não vai ler nada, porque é coisa demais. Então, isso é um problema muito comum, que é de excesso de informação. E, basicamente, para eu me manter em constante aprendizado, é nunca parar de estudar. Então, sempre que eu encontro algo legal, eu vou lá e tento aplicar aquilo num projetinho, coloco no meu GitHub e eu sempre tento definir objetivos. Então, eu vou criar um objeto, um objeto, eu vou criar um projeto porque eu quero aprender exatamente esse conteúdo aqui. E aí, tem até um vídeo muito legal que eu fiz aqui dentro do YouTube, que se chama Criando um Projeto para o Seu Portfólio, que foi uma Masterclass, que eu, basicamente, mostrei o passo a passo de como você ter uma ideia e escolher exatamente o que você vai incluir nessa ideia para não se tornar um projeto que demanda muito tempo e que você vai desistir no meio dele. Então, esse vídeo ficou muito bacana porque eu consegui reunir vários insights que eu tive ao longo de toda a minha jornada, de todos os 2 mil projetos que eu deixei de lado e parei o desenvolvimento no meio, dentro de um vídeo para que eu conseguisse dar essas dicas para vocês. Então, assiste esse vídeo porque ele é muito bacana mesmo. Próxima pergunta, do Henrique Martins. Ele falou, Fala, Diego, você já viu algo sobre desenvolvimento mobile com C Sharp e .NET Framework? O próprio Visual Studio tem uma opção de iniciar um projeto Xamarin. Sim, Henrique, o Xamarin existe desde a época do Ionic, sempre foi um projeto bem relevante, mas eu, particularmente, nunca desenvolvi nada com essa ferramenta porque eu nunca utilizei C Sharp, .NET, nem nada disso e nunca me encantou muito ter que aprender essas ferramentas para então desenvolver o aplicativo mobile. Também foi o motivo de eu não desenvolver mobile muito a sério quando eu tinha que aprender as linguagens nativas, Objective-C, que eu sempre achei uma linguagem extremamente complexa, o Swift melhorou bastante e o Java também, agora o Kotlin também melhorou bastante, mas eu não me sentia nem um pouco afim de aprender essas linguagens. Na época eu podia escolher, então eu escolhi não aprender. E aí depois que o desenvolvimento mobile veio mais para essa pegada do JavaScript, o Dart também tem uma sintaxe muito legal, eu acho que deu uma relaxada nessa para aprender essas tecnologias. Agora a gente tem aqui um comentário da Beatriz Florence No... Deixa eu ver como é que é o nome certinho. É Maria Beatriz Florence? Não sei. Meu Deus, o tema da Rocketseat no VS Code é simplesmente perfeito. Simplesmente perfeito. Maria, eu concordo contigo, vou inclusive te responder aqui. E para quem não sabe, a gente criou um tema... A gente não criou, tá? A gente copiou e mudou um pouquinho o tema Drácula do Zeno. Para quem não conhece, o Drácula para mim foi o melhor tema já criado de todos os tempos para trabalhar com desenvolvimento. E aí eu sou uma pessoa... Assim, eu gosto quantas coisas mais escuras melhor. Então eu fui lá, peguei o tema Drácula, joguei um background mais escuro ainda, puxei as cores um pouquinho para o roxo da Rocketseat. E aí a gente teve aí essa soma desses dois temas que acabou gerando o tema Omni, que a gente criou aqui dentro da Rocketseat. Então se você não conhece ainda, acessa lá é github.com barra get Omni. E aí você vai cair lá, tem tema já para o VS Code, para o Insomnia, para o Hyper, para o Launcher. E a gente está criando tema para várias outras coisas. Então Beatriz, vou responder aqui. Eu vou pegar o link do get Omni aqui dentro do GitHub, como eu falei para vocês. E vou mandar para a Beatriz, porque às vezes ela não conhece que a gente já tem tema não só para o VS Code, mas também para outras ferramentas. E a gente está cada vez adicionando mais temas aqui dentro. E também recebendo contribuições da comunidade para fazer essa migração, essa adaptação do tema para as outras ferramentas. Então é isso aí. Isso aqui foi mais um PR aqui no YouTube. Lembrando que toda quinta-feira eu estou aqui de novo para responder as suas perguntas e as perguntas de toda a comunidade através desse quadro. Não esquece de deixar todas as suas dúvidas aqui embaixo se quiser botar uma hashtag PR aqui para ser mais fácil a gente encontrar o que você quer que a sua pergunta saia no próximo vídeo. Fica à vontade e posta nos outros vídeos também, Instagram, Twitter, a gente está sempre olhando. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu!